Música Queridos amigos e irmãos, Neste trigésimo quarto domingo do tempo comum, o último do ano litúrgico, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos apresenta um quadro dramático e nele aparece o Rei, no julgamento final. Jesus interpela os seus discípulos acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os fracos, os desprotegidos. E a questão é esta, o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não tem lugar no Reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por esses critérios ficará à margem do Reino. A parábola do juízo final começa apresentando o Filho do Homem sentado no seu trono, que separa as pessoas uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Acolhe as ovelhas que estão na sua direita e convida-as a tomar posse da herança do Reino. E afasta os cabritos que estão na sua esquerda. E a atitude que o rei utiliza para acolher uns e rejeitar outros é a atitude de amor ou de indiferença para com os irmãos mais pequenos de Jesus, que se encontram em situações dramáticas de necessidade. Os que têm fome, os que têm sede, os estrangeiros, os que não têm o que vestir, os que estão doentes, os que estão na prisão. Jesus identifica-se com os pequenos, os pobres, os débeis, os marginalizados. Manifestar amor e solidariedade para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. E manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo ao próprio Jesus. A exortação de Jesus convida os que querem entrar no Reino a ir ao encontro de qualquer homem que tenha fome, que tenha sede, que seja estrangeiro, que esteja nu, esteja doente ou que esteja na prisão, para lhe manifestar amor e solidariedade. Entendido, entendida num sentido mais restrito, a palavra irmão aqui designaria os membros também da comunidade cristã. de qualquer forma, tanto no primeiro como no segundo sentido, o importante é entender que há alguém precisando de nós. E é possível que Mateus exatamente queira expressar estas duas realidades. Fica assim evidente que estar vigilantes e preparados consiste principalmente em viver o amor e a solidariedade para com os pobres, os pequenos, os desprotegidos, os marginalizados. Em última análise, é esse o critério que decide a entrada ou não no Reino de Deus. Esta exortação dirige-se a uma comunidade que negligencia o amor aos irmãos, que vive na indiferença ao sofrimento dos mais fracos, que é insensível ao drama dos pobres e que não cuida dos pequenos e dos desprotegidos. Como essas são atitudes que não se coadunam com a lógica do Reino, quem vive desse jeito não poderá fazer parte do Reino. O evangelista Mateus deixa bem claro que Deus não aprova uma vida conduzida por critérios de egoísmo, onde não há lugar para o amor a todos os irmãos, particularmente aos mais pobres e fracos. Um dos pormenores mais sugestivos é a identificação de Cristo com os que têm fome, os abandonados, os pequenos, os fracos. Todos eles são membros de Cristo e não amá-los é não amar Cristo. Dizer que se ama Cristo e não viver do jeito de Cristo, no amor a todos os homens, é uma mentira, é uma incoerência. Parece que na parábola Deus condena os maus, os cabritos e os condena ao inferno. Será que é isso mesmo? Eu digo que não. Deus não condena ninguém. Quem se condena ou não é o homem, na medida em que não aceita ou aceita a vida que Deus lhe oferece. E haverá alguém que, tendo consciência plena do que está em jogo, rejeite o amor e escolha em definitivo o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência? Isto é, que aceite o afastamento definitivo de Deus e do seu reino? Haverá alguém que, percebendo o sem sentido dessas opções, se abstine nelas por toda a eternidade? Diante de uma sociedade que considera uma pessoa de sucesso, quem tem dinheiro, poder, êxito e fama para ser admirado, quem tem a pouca vergonha para dizer ou fazer o que lhe apetece e tem vaidade para apresentar-se aos outros como um modelo de vida, o critério fundamental usado por Jesus para definir quem é uma pessoa de sucesso é a capacidade de amar o irmão, sobretudo o mais pobre e desprotegido. Para mim, o que é que faz mais sentido? O critério do mundo ou o critério de Deus? Na minha perspectiva, qual é mais útil e necessário? O homem de sucesso do mundo ou o homem de sucesso de Deus? E nós, temos consciência disso e sentimos-nos responsáveis por todos os irmãos que sofrem? Os que não têm trabalho, nem pão, nem casa, podem contar com a nossa solidariedade ativa? As vítimas de injustiça e violências, condenados a um trabalho escravo, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os pobres, vítimas de injustiças, que nem sequer têm a possibilidade de recorrer aos tribunais para que lhes seja feita justiça, podem contar com a nossa solidariedade ativa? Os que sobrevivem com pensões de miséria, os que estão sozinhos, abandonados por todos, sem amor nem amizade, podem contar com a nossa solidariedade verdadeira? Os que estão presos a um leito de hospital ou a uma cela de prisão, marginalizados e condenados em vida, podem contar com a nossa sincera solidariedade? O reino de Deus é uma semente que Jesus semeou, que nós discípulos somos chamados a edificar na história através do amor e que terá o seu tempo definitivo no mundo que virá. Nós queçamos, no entanto, este fato essencial. O reino de Deus está no meio de nós. A nossa missão é fazer com que Ele seja uma realidade bem viva e bem presente no nosso mundo. Depende de nós fazer com que o reino deixe de ser uma miragem para passar a ser uma realidade e a crescer e a transformar o mundo e a vida dos homens. Na verdade, nós cristãos caminhamos ao encontro do mundo que deve vir, mas com os pés no chão, atentos à realidade que nos rodeia e preocupados em construir desde já um mundo de justiça, de fraternidade, de liberdade e de paz. A experiência religiosa não pode nunca servir-nos de pretexto para a evasão, para a fuga às responsabilidades, para a demissão das nossas obrigações para com o mundo e para com os irmãos. Contemplamos agora nesta festa de Cristo Rei o nosso Rei Jesus. A sua coroa é feita de espinhos. O seu trono é uma cruz. O seu poder diferente do poder do mundo. O seu mandamento é o do amor. A sua armada é composta por homens desarmados. A sua lei são as bem-aventuranças. O seu reino é o mundo de paz. Decididamente, este reino não é como os outros, porque o seu reino não é deste mundo. Contudo, nós somos os seus sujeitos convidados a segui-lo. E mesmo a fazer com que se realize este reino, fazemos-lo sempre que somos artífices da paz e nos amamos como ele nos ama. Nada mais, meus irmãos, nada menos. E ouviremos no final da nossa vida, Vinde, bendito, porque eu estava com fome e me deste de comer, nu e me vestiste, e assim por diante. Que nós sabamos reconhecer Jesus nos pobres, acolhê-lo e amá-lo, e assim mudar a vida do mundo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.